Música Muito bem, Vida e Saúde já está de volta e agora é hora de conversar um pouquinho sobre nutrição com a gente aqui, Anny Metzner. Você já conhece a Anny, já esteve aqui com a gente várias vezes. Prazer tê-la aqui com a gente de novo, viu Anny? Obrigada, querido. E hoje a gente vai falar sobre uma dúvida muito constante. Muitas mães escrevem pra gente ou se comunicam com a gente querendo saber sobre como alimentar melhor as crianças. Hoje vamos falar especificamente sobre alimentação integral. Alimentos integrais devem ser consumidos por crianças? Vamos começar por aí. Sim, devem ser consumidos. É claro que a partir dos seis meses de vida, né? Que a gente sabe que até os seis meses é aleitamento exclusivo, materno exclusivo. E a partir desse momento você pode começar a introduzir os alimentos integrais na vida da criança. É claro que você não vai fazer uma chuva de alimentos integrais pra criança que começou a introduzir os alimentos. Tem que ser gradativo, né? Mesmo porque os alimentos integrais, ele tem o ácido fítico que ele impede a absorção de alguns nutrientes. Que nem o cálcio, o ferro. Então tomar cuidado pra não fornecer muitos alimentos integrais nesse período. Mesmo porque a recomendação de fibras por dia que se tem, até os 12 meses de vida não existe uma recomendação de fibras. Só a partir do primeiro ano de vida. Isso não significa que a criança não deva comer alimentos integrais, mas sim numa quantidade menor. Começar a introduzir frutas, se der amassadinha, raspadinha, mamão que é mais molinho. Ao invés do suco, então raspar seria melhor do que fazer o suco. Exatamente, porque ali já começa a estimulação da arcada dentária. Da mastigação. Isso, exatamente. Pra afala, isso tudo. Mas quando a gente raspa uma fruta, por exemplo, também a gente acaba preservando um pouquinho mais das fibras, né? Sim, permanece. Quando a gente tritura no liquidificador e às vezes peneira ali, a gente perde todas as fibras dos alimentos. Sempre optar por tubérculos também na hora da papinha, nesse momento. Agora é interessante que a gente está falando aqui de frutas e alimentos integrais. Normalmente quando a gente pensa em alimentos integrais, a gente acaba pensando só no pão integral, no arroz integral. Mas a fruta também pode ser. Como que seria uma fruta integral? Os alimentos de frutas, os alimentos integrais, né? A gente tem as frutas e de preferência na casca. Seria assim que consumir com casca? Exatamente. Os alimentos que dá pra gente consumir com casca, melhor. Maçã, de preferência aquela se a gente puder optar por... Orgânica. Que não tem agrotóxico, melhor. Se não tem como lavar muito bem antes e a criança que já tem, tá com a formação já de dente se iniciando, pode se dar pedaços pequeninos, né? Pra crianças que já estão com um, dois anos aí, pra oferecer. Então, pera, a maçã, né? Que são as mais básicas que a gente tem aí que dá pra consumir com casca. Tá. Agora vamos falar um pouquinho sobre como é o funcionamento, como que esses alimentos integrais atuam no organismo da criança. Isso. É a mesma maneira que atuam no organismo do adulto, né? A fisiologia ali é a mesma. Então, assim, os alimentos integrais, eles têm uma saciedade maior, né? A criança não vai ter tanta fome com frequência. E ele tem... O nosso organismo, ele é mantido através da glicose. Então, todo o alimento que a gente come é convertido em açúcar pra gente poder ter energia. Tá. O alimento, quando tem presente a fibra, ele retarda a absorção dessa glicose. Isso é bom, né? Porque pode evitar uma série de números de doenças. Uma delas a diabetes. E pra aqueles que já têm diabetes, também é interessante. Quer dizer, o alimento integral, ele vai ser convertido em glicose também, mas a sua absorção vai ser um pouco mais lenta. Nós temos uma curva, que a gente chama de curva glicêmica, e a gente pode comparar essa curva glicêmica comendo um alimento que ele é de carboidrato simples e de complexo, que tem a fibra presente. Então, a absorção dessa glicose, quando tem presente a fibra, ela é mais lenta. Por exemplo, se eu for comer um pão integral e um pão branco, eu vou sentir fome mais tarde comendo o pão integral do que o pão branco. E no caso de crianças, a gente pode... Muitas mães vêm perguntar pra nós, se eu posso dar pão integral pro meu filho. Tem essa dúvida. É claro que você pode. Isso é super benéfico. Isso previne doenças cardiovasculares. O acúmulo de colesterol, o LDL, que é o mal. A diabetes. Então, previne várias doenças. E o grão integral, ele também é mais rico em vitaminas, certo? Em todas, claro, porque todo alimento que ele é refinado, ele é tirado a sua casca e perde ali proteína, perde vitamina, mineral, os nutrientes em si. Então, a gente pode, levando pro lado prático, né? O que a gente deve oferecer pra criança? Eu gostaria de saber, existe uma proporção, meu filho come tudo integral, come arroz integral, come pão integral, bolacha, tudo que eu faço é sempre integral. A aveia, pode trazer prejuízo ou existe uma proporção que eu preciso respeitar? Pode trazer prejuízo, sim. Porque, da mesma maneira que o nosso organismo precisa das fibras contidas nesses alimentos integrais, ele precisa de carboidrato simples também. Principalmente porque o carboidrato simples, o alimento que não tem fibra, ele te dá uma energia mais rápida. Como a batata, por exemplo. É, isso, exatamente. Então, assim, dar tudo integral não é legal. Primeiro que pode dar um desequilíbrio na flora intestinal. Criança pode ter uma diarreia, uma desinteria. E se não tiver uma ingestão adequada de água, pode também dar uma constipação. Olha só, porque a fibra é um tipo de fibra que precisa de água pra ela poder fazer o intestino funcionar. É, então precisa ser aí cuidado, né? Maneirar. Você não precisa fazer tudo integral. Ah, não, agora diz que alimento integral é bom, vou dar tudo integral. Não, maneira, né? Como as receitas que a gente faz aqui no Vida e Saúde. De vez em quando o Felipe faz uma receita que ele coloca, usa farinha de trigo sem ser integral. Ah, mas enriquece com germe de trigo, ou às vezes não coloca nada. Mas a gente precisa realmente ter o equilíbrio. Anny, me fala uma coisa. Crianças pequenas, com a cada dentária ainda em formação, é importante consumir o alimento integral? Que de repente é um pouco mais difícil de ser mastigado. Mas aí tu pode cozinhar ele um pouco mais, né? Que nem, às vezes, o arroz integral, ele é um pouco mais duro. Cozinha ele um pouquinho mais, mas pelo menos ele vai ter presente a fibra. Ótimo. Mas não precisa ficar preocupada, a criança vai mastigar mais. Isso é legal. Às vezes a gente tem essa ideia, as mães têm essa ideia de que tem que dar tudo mastigadinho, papinha. Só que a criança, ela precisa crescer e não é depois de grande. É ali, na introdução dos alimentos, que ela tem que aprender a importância da mastigação. E também, uma outra coisa muito interessante, é que a criança vai aprender a gostar de alimentos integrais. Gostar do sabor mesmo. Porque é tão duro quando você atende alguém num consultório que você tem que prescrever. Olha, você precisa comer mais arroz integral, você vai ter que mudar o seu estilo de vida. E a pessoa não tem prazer na alimentação saudável, né? Então, assim, não é difícil você inserir na alimentação da criança os alimentos integrais. Que nem as frutas, praticamente todas, né? Se tem como consumir com casca, melhor ainda. Se não tem, continua consumindo as frutas. Ou a fruta pura, sem ser uma papinha com outras farinhas. A fruta pura dá pra sentir gosto. Isso, exatamente. No almoço, você pode usar o macarrão integral ou arroz integral. As leguminosas, todas são muito ricas em fibras. Os feijões, né? Sim, a lentilha, é importante enfatizar aqui, que ela tem o dobro de quantidade de fibras que o feijão. Praticamente uma vassourinha do intestino. Exatamente. Então, assim, é interessante que se fosse colocado mais a lentilha no cardápio dessa criança, da família. Porque também não adianta só fazer uma alimentação separada pra criança e a família toda comer diferente. A criança presta atenção nisso daí. Então, a família inteira tem que mudar os hábitos alimentares. Então, Anny, de repente o equilíbrio aqui tá sendo a chave, que tá ditando aqui o consumo de alimentos integrais pra criança. É preciso fazer, assim, as mudanças, porque com a chegada de um novo ser em casa, a gente começa a pensar nas prioridades, nas escolhas que a gente tá fazendo pra casa. Mas você que, de repente, já tem uma criança que não começou direitinho, agora ainda dá tempo de mudar. E sempre quando a gente começa na infância, tudo vai ser muito melhor na vida adulta. Porque você já vai mudar o seu hábito alimentar desde criança. Outra coisa que eu queria enfatizar é a questão do aleitamento materno exclusivo até o sexto mês. E até prolongado, porque como a gente tá falando sobre alimentos integrais, tem algumas pesquisas, alguns estudos, dizendo que a gente vê muita criança com constipação intestinal. E tem algumas pesquisas informando que o aleitamento materno, ele ajuda a melhorar a flora intestinal da criança e evita a constipação. Então, aquelas crianças que são amamentadas, que foram amamentadas, elas têm uma tendência menor a ser constipadas. Ou seja, preparou o intestino de maneira mais adequada. Isso. Tá certo. Olha quanta coisa bacana você aprendeu aqui agora. Ana, eu agradeço mais uma vez a sua participação. Obrigada. Você que perdeu alguma coisa do que foi dito aqui, entra lá no nosso blog, novotempo.com.br, vida e saúde, pra acessar esse conteúdo e muitos outros importantes. A gente vai pro rápido intervalo. No próximo bloco, você confere aqui com a gente como fazer cereal em casa, pra criançada toda se deliciar e comer bem. Não sai de não, a gente já volta. Não sai de não, a gente já volta.